Se você está pensando em começar a vender na internet, saiba que tem uma coisa que muda completamente o jogo para você desde o primeiro momento. Saber criar a demanda para o seu produto. E existe uma plataforma que tem se destacado por ajudar empreendedores a fazerem exatamente isso. Talvez você até já conheça essa plataforma, um tal de TikTok. E nesse vídeo eu vou te mostrar o que dropshippers e vendedores estão fazendo para vender no TikTok sem aparecer e sem investir um real. Eu sou a Ana Clara Magalhães e aqui no E-commerce na Prática eu falo bastante sobre marketing e redes sociais para empresas. Por isso, quando eu identifiquei esse comportamento dentro do TikTok, eu precisei trazê-lo aqui para vocês testarem também. Então vem comigo. O TikTok é uma mídia social reconhecida por ser capaz de entregar um alcance muito maior dos seus conteúdos do que qualquer outra rede social. Isso porque ela não depende do seu número de seguidores, mas do seu potencial de despertar o desejo nas pessoas em assistirem o seu vídeo ali até o final, depois reassistirem. E falando pode parecer algo complicado, sabe? Mas não é bem assim. Porque os usuários do TikTok estão acostumados a ver conteúdos de pessoas que eles não conhecem, né? E como eles estão acostumados a ver isso aparecendo na timeline o tempo inteiro, o que mais importa ali é o que você tem a dizer e a mostrar. Sabendo disso, tem várias contas com pouquíssimos seguidores, tá? Pessoas que realmente começaram ali no zero. Todo mundo começou do zero, mas que conseguem viralizar vídeos que depois passam a ser o chamariz do perfil. E eu não estou falando isso da boca para fora, não, tá bom? Além das análises que eu fiz, só para você ter uma ideia, na época em que eu mesma estava testando o TikTok, um dos meus vídeos passou de 100 mil visualizações em questão de 3 dias e sozinho trouxe mais de 3 mil seguidores para a minha conta. Naquela época, tá? Eu não tinha um alto volume de seguidores. Eu não divulgava o TikTok em lugar nenhum, não falava para as pessoas que eu estava dentro dessa rede. Então, realmente, eu consegui tudo isso fazendo uma produção bacana ali dentro. E o que eu fiz é a mesma coisa que eu vou mostrar para você fazer aí na prática, só que focado em vender os seus produtos. A gente vai começar aqui na busca digitando. Tem uma tag que ela é super famosa aqui dentro, que é, aí você já anota, é Amazon Finds, tá? É uma tag gringa que explodiu, as pessoas usam muito para criar conteúdos, mostrar produtos. Se você editar Amazon, já vai aparecer Amazon Finds. E aqui, você vai ver, tem vários vídeos, né, vários vídeos de produto. O que a gente está procurando? A gente precisa entender quais são os vídeos que têm o maior volume de visualizações, ou seja, que realmente geraram muito interesse nas pessoas. Entender qual é a estrutura desses vídeos, tá? Então, nesse Amazon Finds, tem vídeos sensacionais, assim, de verdade. E todos eles seguem uma estrutura básica, que é, não tem uma pessoa aparecendo mostrando esse produto. E são vídeos bem curtos e direto ao ponto que mostram a usabilidade, ou seja, ou como funciona, ou como que ele se encaixa no dia a dia, ou os dois juntos. Eu vou abrir já esse aqui primeiro. Ele está mostrando aqui uma... um produto que é para você fazer gelo em formato de bolinha. Está mostrando como é que vai utilizar. Então, abre a caixa, abre, bota a água. E, então, mostra como é que fica o resultado final. Esse produto segue uma linha muito lógica, muito óbvia também. Que é você mostrar de onde está saindo o produto, ou seja, abriu a caixa. Mostrar como é que é o produto, exatamente. Abrir para depois mostrar a funcionalidade, ou seja, como que você usa. Coloca a água. Ele mostra que a água pula no meio do caminho e até torna um pouco mais divertido esse vídeo. Bota para congelar. E depois, o resultado final, bota em copo. Logo aqui do lado, tem um outro vídeo, que são 10 produtos úteis da Amazon. E na Amazon, vocês sabem, né, gente? Ainda mais na gringa, tem vários produtos super diferentes, que dá para vender aqui também. E aí, esses aqui mostram 10 indicações do que a pessoa precisa ter e como usa. Esse tipo de conteúdo, de lista, tá? Tipo de conteúdo em lista é um conteúdo que funciona super bem dentro do TikTok. Eu indico que, se você puder tentar fazer, se você tiver mais de um produto para mostrar, é algo que vale super a pena. E também, esses que são mais rápidos. O que ele começa falando? 10 produtos que são super úteis da Amazon. E aí, ele já está mostrando, tá? Ele já começa o vídeo mostrando. E olha que interessante na estrutura desse vídeo. Ele está fazendo a contagem de trás para frente, para as pessoas não se perderem na lista que ele fez, tá? Como eu falei, conteúdo em lista é muito valioso. E quando você sabe usar as listas da melhor forma, fazer essa estrutura invertida, é algo que dá super certo, tá? E aí, ele vai mostrando de forma rápida quais são os produtos e como que ele usa. Na legenda, ele ainda bota assim, o último. Ou seja, ele faz a lista de trás para frente, e na legenda bota o último, para fazer as pessoas quererem assistir o vídeo até o final. Essa é uma sacada ótima, tá? Pode anotar por aí. O vídeo, ele é super rápido. Ele coloca as tags Amazon Finds, TikTok Make Me Buy It. Tem a versão brasileira dessa, que é TikTok Me Fez Comprar. TikTok, Amazon Must Have, Amazon Co-Products. Ele bota algumas que são em inglês, mas tem várias tags brasileiras também, que a gente vai explorar por aqui, que vale a pena você colocar na sua descrição, quando você for fazer a sua publicação, que também é para as pessoas que têm interesse na compra de produtos, tá? Uma coisa importante sobre o TikTok é que só dá para colocar link na descrição depois que você tem mil seguidores. Você tem que ter mil seguidores, no mínimo, para você conseguir colocar esse link na descrição. Que pode ser um link direto para o seu site, pode ser um link para o WhatsApp, tem pessoas que fazem isso, pode ser um link, uma árvore de links, com vários links ali dentro. Você que decide o que faz mais sentido para o que você quer, tá? Mas isso é a partir de mil seguidores. E para você ter esses mil seguidores, você precisa começar a publicar, tá? Então, a partir do momento que você começa a publicar, você encontra esses formatos que fazem muito sucesso. Isso vai te ajudar a crescer mais rápido, a ganhar esses seguidores mais rápido. Mas, de novo, não necessariamente você depois vai precisar ter 600 mil seguidores para fazer venda, não, tá? A questão dos seguidores é mais para você conseguir colocar o link. As vendas vão acontecer mesmo que as pessoas não te sigam exatamente. Presta atenção nisso. Tem outras coisas que você pode pesquisar também. Então, vamos para a brasileira. TikTok me fez comprar. Essa é uma que é utilizada por compradores, né? TikTok me fez comprar, mas também por marcas. As empresas aproveitam que esse é um termo utilizado dentro do TikTok e acabam usando isso também. Então, tem uma loja aqui, tem um vídeo aqui que a gente já está vendo e a loja, com toda certeza, que é Resfriador Portátil, o nome da loja. Ele já está com 27, ele teve, né, 27 mil visualizações. TikTok me fez comprar e agora eu não paro de usar. Isso é uma loja, gente, mas está falando isso. TikTok me fez comprar e agora eu não paro de usar. Que é para tentar gerar esse interesse. Lembra que as pessoas que vão receber esse vídeo não necessariamente te conhecem, hein? Às vezes não sabem que você é uma loja ainda, mas você cria esse vídeo, desperta o interesse e faz elas entrarem no seu perfil para tentar encontrar esse produto. E aí aqui ele também fala, não parei mais de usar isso. Botou algumas outras tags. Eu ainda colocaria aqui uma chamada, um CTA falando, para quem quiser comprar, tem um link na descrição. Vamos até olhar. Aqui. Já tem 19 mil seguidores. Essa conta, ele diz, melhor forma que congelar a sua cerveja nesse verão. No caso, seria D. Né? Está escrito errado. Fica a dica aí, se você estiver assistindo nosso vídeo. E aí, link com 40% off. Olha isso, a pessoa teve interesse despertado pelo vídeo que o TikTok me fez comprar e eu não consegui mais parar de usar. É a chamada do vídeo dele. e mostra como usar, com a facilidade de você utilizar aqui. Ótimo. Que outro tipo de construção poderia fazer sentido? Ó, aqui. Produtos virais 2023. A gente já achou aqui um vídeo que teve 6.400 curtidas. E vamos ver produtos para 2023 e a legenda para iniciar o ano voando nas suas vendas. Aí tem esse daqui, ó. Dropshippers. O que é importante aqui, gente, a gente prestar atenção também que é muito comum as pessoas entrarem nessas tags não só para entender como está sendo a criação, né, desse conteúdo, mas também para encontrar novos produtos para agregar dentro da loja. Então, para você conseguir vender. Então, se você também está sem ideias do que vender, de como colocar mais produtos aí dentro da sua esteira, essas tags podem te ajudar bastante. Principalmente os dropshippers fazem bastante essa pesquisa aqui dentro para encontrar novos produtos e ver produtos que estão em alta, que estão bombando mais para conseguir vender. O único adendo a respeito disso é que às vezes tem aquele pico, né, então, tipo, vende, depois para de vender. Então, prestar atenção nessa situação e sempre avaliar o que faz sentido e o que não faz. Mas aqui o foco a gente está analisando mais as estruturas dos vídeos. Tem uma loja que eu quero mostrar para vocês, o nome dessa loja de MAC. Vou botar aqui. Eu uso ela até de exemplo em alguns cursos que a gente tem dentro da escola e comerci na prática, que eu acho, sim, incrível o que a MAC fez. Uma vez eu assisti uma palestra que eles deram num evento a convite do próprio TikTok. E eu acho incrível, assim, por quê? Porque a MAC, ela, essa pessoa que é a menina que é a dona da MAC, ela faz alguns vídeos surfando tendências do TikTok. Então, é uma pessoa, uma usuária de verdade, um usuário de verdade que está ativo no TikTok. Então, ela usa as tendências da plataforma para criar conteúdos conectados à marca dela. E essa é uma ótima ideia para você que também quer ganhar mais audiência. Pegar tipos de conteúdo, formatos de conteúdo que já estão virais ali dentro do TikTok e trazer para dentro do seu universo. Tem um vídeo que eu gosto muito, eu vou deixar ele aqui também. Procurar ele aqui para vocês assistirem, mas é um dos meus vídeos favoritos. Eu acho que é até esse que já está com, olha, 7 milhões de visualizações. É o Downboxing. Quando me perguntam se a Aliança vem em uma embalagem legal, o objetivo desse vídeo era mostrar a experiência de compra, né, da MAC. cartões personalizados. Estamos quase nas alianças da A. Alianças carinho e solitário de brinde. Lindas, eu amo. Que tal esse unboxing? Quando perguntam se as alianças... Você está entendendo a construção que ela fez? Ela quis mostrar algo que era a embalagem de experiência de compra e no final ainda conseguiu mostrar o produto que são as alianças maravilhosas que ela vende. E aí pergunta, e aí, será que vem uma embalagem legal? Isso dentro da legenda. E bota unboxing, que no caso é a prática, né, de você fazer abrir as embalagens, que é uma tag. Usa outros tags que são relevantes ali para tentar alcançar mais pessoas. Eu ainda usaria alguma tag de produto. Esse vídeo é um pouco mais antigo, então acredito que nessa época ela não tivesse pensado ainda nisso. Mas ela usa várias tags ligadas ao produto principal dela, tá? E aí esse vídeo, enfim, já está super bombado. Já tem mais de 7 milhões de visualizações e ela até fixou por aqui. Mas o que eu acho interessante de vocês perceberem nesse vídeo é como ela foi botando essas legendas, né, para ajudar o acompanhamento do que está acontecendo. E a voz, além de não aparecer o rosto dela, só aparece a mão abrindo, então não tem aquela questão de, ah, tenho vergonha de aparecer. A voz ainda que lê essas frases não é a voz dela. Não sei se vocês reparam isso, mas não é a voz dela. É uma voz que já tem setada, tem no CapCut, também tem direto no TikTok, que lê o que você está escrevendo. E aí você pode botar, tem voz masculina, voz feminina, voz mais infantil, e você pode escolher essa voz que já aparece aqui nas configurações de edição e não precisa nem ser você lendo aquilo, nem ser você falando. Ou seja, você não precisa aparecer, você não precisa falar, você só precisa criar, você só precisa fazer, tá? E esse aqui não é um anúncio, então, como eu expliquei, não dá para você colocar links direto, tá? Nessas publicações orgânicas do TikTok, só dá para colocar link em publicações que são anúncios, que aí é por meio do TikTok Ads Manager, a gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, como até conectar a sua loja direto com o TikTok Ads Manager, mas isso chama a atenção das pessoas, traz as pessoas para o perfil e, de novo, você pode ver, tem outros vídeos aqui no perfil que não são tão bombados, porque você não precisa que todos sejam, tá? Você precisa ter alguns que são chamar isso, outros que vão solidificar o que você está querendo mostrar, apresentar como marca. E aqui dentro do perfil, você tenta chamar as pessoas, aqui, ela já está falando da ação de dia dos namorados que está chegando, compre pelo link. E aí ela bota aqui, é uma árvore de links, ela está usando o Linktree, onde tem os links para você conseguir comprar o produto que ela está oferecendo ou entrar no site dela. Então tem entrega, parcerias, enfim, como eu descobri o ar, o que deve ser uma dúvida comum, ainda mais a compra online de anel, né? Mas enfim, tem esse perfil que é maravilhoso, eu indico. Mas tem vários outros, e aí depende muito do seu segmento. Uma outra coisa que eu indico é que você procure pelo seu segmento aqui dentro, bota a palavra-chave, não precisa nem ser uma tag, procura pelo seu segmento e vê que tipos de conteúdos são mais relevantes, ou seja, tem mais visualizações, tem mais engajamento, porque isso já pode te mostrar um formato de criação que vai fazer sentido para você apostar. E de novo, a ideia aqui é você encontrar bons formatos para você replicar na sua loja, tá? Então, você não precisa nem ser criativo. Você vai pegar esse formato, você já viu que deu certo, você vai replicar na sua loja com os seus produtos, tá? E vai fazer isso de uma forma constante. Essa que é a ideia. O que você tem que prestar atenção é sempre nos primeiros segundos do vídeo, tá? Os três primeiros segundos dentro do TikTok, dentro de qualquer tipo de vídeo, são essenciais. Então, presta atenção no que você está colocando nesses três segundos. Tenta gerar curiosidade ou tenta gerar reconhecimento. Então, fazer com que a pessoa se reconheça naquilo que você está falando ou como, ah, está cansado de ficar com a geladeira bagunçada? Alguma coisa nesse sentido que faça ela se relacionar com aquilo, entender aquela dor, falar, putz, eu sinto isso também, tá? Isso pode ajudar você a fazer a pessoa continuar assistindo. Então, tenta fazer com que ela se relacione, tenta fazer com que ela tenha curiosidade a respeito do que você está vindo falar. Monte conteúdos em lista, seus conteúdos em lista funcionam muito bem e mostre na prática como que esse produto funciona, como que ele ajuda na vida das pessoas, a que ele se presta e como que é a usabilidade dele ali ao longo do caminho. Isso vai te ajudar, eu tenho certeza. E aqui, esses vídeos todos que eu estou mostrando para você, tem vídeos que são de pessoas comuns, mas tem muitos que são de loja e as lojas que já prestaram atenção nisso já estão fazendo e já estão vendendo por meio do TikTok. Então, eu indico seriamente que você comece agora a fazer isso também. E isso, pessoal, é o que empreendedores antenados estão fazendo nesse momento para vender com o TikTok sem aparecer e sem nem mesmo precisar colocar dinheiro em anúncios, tá? Ah, Ana, eu preciso ter mil seguidores para conseguir colocar um link na bio, como você falou. Pois é, por isso que o primeiro passo é você começar. E agora, com essas análises que a gente fez, não tem mais nenhuma desculpa para você não começar. É só você ir lá e fazer. E esse fazer é a diferença entre quem consegue vender e quem não consegue vender. E quando eu digo fazer, não é você ir lá e fazer um vídeo e desistir porque ele não deu certo. É você fazer com constância até você acertar. e assim você vai começar a acumular vídeos atrativos no seu perfil. Pode ser que alguns não funcionem, mas você tendo aqueles que são os chamarins vão fazer diferença para a sua empresa. Acertando um vídeo você já vai conseguir atrair seguidores compradores. E a partir disso é só você continuar fazendo e chamar as pessoas para comprarem no link que você está indicando na bio. Agora, deixa aqui nos comentários eu vou testar se você faz parte dessa liga de empreendedores que está disposto a ir atrás do próprio sucesso. Eu vejo você no próximo vídeo aqui no canal. Tchau, tchau! Eu vou mostrar a você que sempre sonhou em vender qualquer tipo de produto pela internet a criar a sua loja virtual do zero em pouquíssimos minutos. E inclusive para você que talvez nunca tenha feito uma venda pela internet.